Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Ketut na área trazendo mais uma videoaula e a videoaula de hoje tá pesada, viu, meu filho? Então, se você caiu de paraquedas, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal, tá? Ativa aí o sininho de notificações, deixa seu like, deixa o seu comentário que também é muito importante e tem meu Instagram passando aí na tela, dá essa moral pra gente e simbora! Olha, rapaziada, seguinte, a videoaula de hoje eu vou te falar que é uma coisa de doido, tá? Você vai ficar surpreso com algumas coisas que eu vou trazer nessa videoaula. Quando eu penso que a parte dos VSTs não tem como melhorar, vem a AmpliSald, essa empresa aí que faz alguns VSTs sem comentários, tá? Não preciso nem falar adjetivos pra esses VSTs que simplesmente são formidáveis. E mais, são VSTs, esse por exemplo, o AmpliGuitar, ele tem 270 MB, tá? Pra você baixar. Então é muito pequeno comparado a qualidade que esse VST de violão, ele entrega. Eu já tive um VST, não me recordo o nome, mas só de biblioteca dele era mais ou menos 15 GB, tá? Era 15 GB de biblioteca comparado a 275 MB desse AmpliGuitar. E mais, esse VST que eu tinha, além de ter uma biblioteca gigantesca, ele era um VST pago, tá? E esse AmpliGuitar, que eu tô te mostrando aqui na tela, além do som maravilhoso que ele tem, eu vou te mostrar agora, ele é gratuito. Pasmem os senhores, ele é gratuito e mais, tem a versão 32 bits, que é a minha, tem a versão 64 e a versão pra Mac também, tá? Tá? Então, não precisa nem falar muita coisa. Mas vamos lá, não é só o plugin em si que eu quero falar, essa videoaula talvez fique até um pouco extensa, mas não tem problema, tá? Porque você vai saber muita coisa. O que eu fiz pra não perder tempo? Eu já adicionei ele aqui, AmpliGuitar, tá? Tá aqui já adicionado, eu já criei no Piano Roll aqui, deixa eu abrir, tá? Deixa eu abrir meu Piano Roll, que eu criei algumas notinhas pra você sentir a qualidade aí do som. Eu vou colocar pra tocar e você segura a onda que você vai assustar com a qualidade, vou até aumentar um pouquinho a mais, com a qualidade desse violão sem eu mexer nem nada, tá? Eu vou te mostrar algumas configurações que você pode utilizar ainda. Então, simbora, viaja no som desse VST de violão. E aí, gostou? Pois é, isso até é um trecho de uma música minha que eu resolvi reproduzir aqui pra ver se fica legal, tá? Eu toco essa música no violão e eu vou te falar que esse violão de aço, o som tá formidável, sensacional e eu vou gravar minha música com esse VST. Logo mais pra frente, quando eu gravar, quando eu acertar direitinho, quem sabe eu não trago no canal. Mas enfim, voltando aqui ao AmpliGuitar. O que eu quero falar? Bom, a qualidade de som é fora de série, é fora do padrão. Essa é a qualidade desse violão. Ah, mas... É... Plugin só faz isso? Não. Ele tem aqui... É como se fosse um microfone captador, tá? Tem o mic 1, o mic 2. É como se fosse a captação do microfone no violão que você pode estar alterando, tá? Eu vou deixar tocando e vou fazer algumas alterações pra você ver, ó. Música... Então você vê que quando se aumentam os microfones, ele tem um ganho maior além desse ganho que você pode colocar nele. Tem a parte do pan, tem a parte aqui de dobro pra você dobrar as notas, tem a parte aqui do pedal também, que as notas vão ficar mais suspensas, vamos colocar assim. E tem aqui uns outros efeitos, tá? Que você pode estar mexendo, ressonância, tem muita coisa. Mas uma parte aqui que eu fiquei abismado com esse VST e eu te mostro agora é essa parte que você pode configurar as notas, fazer um acorde, tá? Você pode configurar essa sequência aqui. Eu não vou entrar nessa videoaula a respeito de como criar sequência, como colocar notas. Eu não vou entrar nessa parte que é mais minuciosa nessa videoaula, mas eu só tô te mostrando que dá pra você criar os seus acordes, tá? Os seus shapes aí e fazer de repente até uma sequência, beleza? É muito interessante essa parte. Outra parte também, como lá na videoaula do contrabaixo, era essa parte aqui de tablatura, tá? Você pode ir montando lá os seus acordes e ele vai te dando aqui já tudo na tablatura, isso mesmo. Tem essa parte também de efeitos que eu achei fora de série, tá? O que esses efeitos fazem? Tudo. Tem o compressor, tem o overdrive, tem aqui um equalizador que é excelente. Tem a parte de choros, phaser, delay, reverb e tem um auá aqui no cantinho. Pra você tá ativando, basta você tá clicando aqui, tá? Você dá um clique aqui, a luzinha já fica vermelha, o som todo já tá passando por esse equalizador. Se você quer que o som passe pelo delay, por exemplo, você clica aqui, também tá ligado. Dá pra você ligar tudo, mas não recomendo você sair ligando todos os pedais aqui. Então, é muito interessante. Eu tô até pra falar um palavrão aqui, mas é melhor evitar, senão o YouTube você já viu. Mas, esse VST é sensacional. Deixa eu fechar essa parte aqui de editor, tá? Acabei abrindo de novo, ó maravilha. Tem a parte dos settings aqui, isso aqui é mais... E essa empresa aqui, tá? Que eu falei. Amplo e saldo. Maravilha, viu? Arrebentou nesse plugin, nesse VST. Então, rapaziada, dá pra fazer muita coisa. Dá pra você gravar uma intro, gravar um solo, uma voz e violão, tá? Então, rapaziada, nessa parte de efeito, eu vou fazer uma brincadeira rapidinho. Eu já deixei ligado o reverb, o delay e eu quero ligar esse overdrive aqui pra ver se dá pra emular um som de guitarra, tá? Vamos ver como é que fica aí. Eu vou tocando e vou mexendo aqui nos efeitos pra gente ver o que mais ou menos dá pra fazer, tá? Eu só coloquei as notinhas lá da minha música, mas eu quero mexer em algumas opções pra ver e você ter uma ideia do que dá pra fazer com esse VST. Só lembrando, rapaziada. VST minúsculo, 275 megas pra você baixar. Vou deixar o link pra você baixar direto lá do site. Tem a versão 32 bits que é a minha, a versão 64 e tem a opção de baixar pro Mac também, tá? Você que usa DAW aí, você que usa Macbook, você pode baixar tranquilamente. Excelente VST, preço dele, 0800, gratuito, acredite se quiser. Então vamos lá, vou pra tocar aqui, vou mexendo nos efeitos aí, daqui a pouco eu volto. Simbora! Ficou interessante, hein? Com esse overdrive aqui simulando uma guitarra, ficou bem interessante. Claro, a gente tem que ir escutando, ajustando o driver, o ganho, a tonalidade pra ver se vai bater direitinho, pra não ficar muito poluído. Isso é feito com tempo, rapaziada. Na videoaula, eu não tenho tempo de ficar regulando, escutando, senão essa videoaula vai dar 72 horas, entendeu? Mas é só pra você ver o quão poderoso é esse VST. Muita gente fala, ah, eu não gosto de VST, ah, eu não gosto de plugin, porque não sei o que. Ah, eu gosto de plugin, mas os plugins são caros e não sei o que. Eu já coloquei, se não me engano, no meu canal, uma lista com mais de 60 VSTs gratuitos, tá? E tem o do contrabaixo também, dessa mesma empresa, que é gratuito. Tem esse aqui, o Ampli Gitter também, que é gratuito. Vou colocar um de bateria também. Então assim, material você tem de sobra. Não tem desculpa pra você não produzir, tá? Eu mexo com música eletrônica, mas pra quem não sabe, eu também sou músico. Eu toco violão, contrabaixo, guitarra, teclado. E esses VSTs, pra mim, são os melhores e por isso eu tô trazendo no canal, além de ser VSTs gratuitos. VSTs freeware, que você pode usar, utilizar à vontade, você não precisa pagar um real por isso, tá? Tem a versão deles também, que é a versão paga. Mas só essa versão gratuita, misericórdia, tá? Não precisa nem falar muita coisa. Só falar que é excepcional, que é fora de curva. Então, rapaziada, tá aqui, Ampli Gitter, pra você baixar, utilizar aí, usar nossas produções, fazer umas brincadeiras aí, fazer uma intro, fazer um solo, gravar um voz e violão. Então, enfim, tá aqui o VST, testado, aprovado, tá? Falta até palavras pra fazer menções de elogios a esse VST. O som é simplesmente sensacional. De repente, você grava aí, sei lá, ocultou, você gosta de gravar umas mensagens, os pastores de igreja, missionários aí, ó, faz uma introdução, faz uma levada nesse violão, coloca e grava essa mensagem, fica show de bola. Para de ficar usando playback, que já existe, tomando strike. Faz aí uma introdução, faz uns arpejos e grava aí a sua mensagem, grava o seu motivacional, enfim, fica muito top VST, mais uma vez, testado e aprovado. E eu não trago nada que eu não recomendo, nada que eu uso, simplesmente eu trago aquilo que eu já testei e recomendo sempre o melhor pra rapaziada. Então, espero mais uma vez ter te ajudado, você ter descoberto aí esse excelente VST de violão pra você utilizar nossas produções. No mais, tamo junto, que Deus abençoe cada um, se não é inscrito no canal, se inscreve, vem muita coisa boa, tamo junto, valeu demais, fui!